E se eu quero mais campo magnético ainda? E uma volta, e outra volta, e outra volta. Contrata um cara, aliás, faz o equipamento que ele passa uma manivela e fica dando volta de fio. É o que tem em qualquer rebobinadora de motor. Certo? Qualquer lojinha ali que conserta motores elétricos queimados. Certo? Qualquer situação, qualquer lugar desse, tu vai lá, o sujeito tem uma máquina com um monte de fio que parece desencapado, mas não é, fio esmaltado. Tem uma manivelinha e tem lá já um lugar apropriado para tu começar a colocar as espiras do motor. E para o cara não morrer fazendo isso, tem equipamento que ele vai manivelando e vai dando milhares, às vezes, de volta para formar um transformador ou o induzido de um motor. Muito bem. Como é que seria então essa situação? O nome disso é solenoide. Solenoide. Geralmente, para fazer um solenoide, a gente tem um núcleo. E esse núcleo, o ideal é que seja uma substância ferromagnética. A galera usa o ferro fundido, que na indústria é chamado de fofo. Fofo, por incrível que pareça, ele é fofo, né? Tu bate com o martelo nesse tipo de material e ele amassa fácil comparado com outros metais não macios. Agora, olha só. Pego, dou uma, duas, três, quatro. N voltas, uma, duas, três, N voltas de fio. Como é que eu vou calcular o campo magnético nesse solenoide? É muito parecido com as outras fórmulas, ó. Mas ela tem duas coisas que as outras não têm. Aliás, uma coisa, né, que as outras não têm. O que é marcante que tem essa fórmula que as outras não têm? O N é o número de espiras no solenoide. Cuidado, hein, gente. Aquele L é o tamanho, é a distância do primeiro espira até a última espira. Que engraçado, né? Quanto menor o solenoide, mais poderoso ele é. Por quê? Porque mais concentrados estão, né, uma volta em cima da outra. Na prática, a gente nunca bota uma volta do ladinho da outra. A gente vai amontoando as voltas o máximo possível. Certo? Como é uma coisa nova pra ti, os primeiros, talvez, o cara fique meio cabreiro na hora de fazer as continhas. Mas depois, fez meia dúzia, até vai decorar o Mi. O valor do Mi do vácuo, que é próximo do do ar, que é o que a gente vai usar, a permeabilidade magnética é 4π vezes 10⁻⁷. Tesla metro por ampere. Permeabilidade magnética do vácuo. Permeabilidade magnética do vácuo. Vou fazer um exemplozinho pra vocês. Imagina, então, que num fio de alta tensão, passa 1.000 ampere. É coisa, bicho. 1.000 ampere é uma coisa assustadora. Tu escuta chiaco, a energia passando dentro do fio. É assustador. Vamos calcular qual é o valor do campo magnético a 2 metros desse fio reto, longo. Eu quero saber qual é o valor do campo magnético. Aliás, está entrando ou saindo do quadro a linha de campo neste ponto? Está pensando com a sua mão esquerda, hein, gulia? Baixa com a mão esquerda. Regra da mão direita. É isso aí. Deixa eu ver. Pega no fio com a mão direita. O dedão no sentido da corrente. Embaixo está entrando. Em cima, está vendo? Entrando, saindo. Se o fio estivesse aqui, apontando pra vocês os meus outros dedos, e entrando no quadro. Cuidado, tá? No dia da prova, vai cair. Sempre cai. É muito engraçado que está todo mundo assim no dia da prova. Tem outra regra que eu vou te ensinar, que é que a mão fica assim. Aí tem cara fazendo assim. E aí o desenho da figura não está adequado, né? Em vez do cara girar a prova, às vezes ele fica todo torto na cadeira. É muito divertido. Certo? Então, ó. E, cara, tem gente que fica com vergonha no dia da aula, no treino, de ficar fazendo uma de louco ali. Mas tem que fazer, tá? Tem que pegar no fio. Tem que imaginar o fio e pegar no fio mão à mão direita. Então, pensa aí, né? Olha só. A mão esquerda vai ter uma situação com a mão esquerda depois. Certo? Mas é uma situação específica lá na força eletromagnética. Já vai rolar. Qual das três fórmulas? Primeira, segunda, terceira. Essa é solenóide. Tinha solenóide na brincadeira? Não, essa é espira. Tinha espira? Não, né? Fio reto. Essa aqui, ó. A fórmula para calcular campo magnético gerado por fio reto. Na verdade, tá? Nas questões mais exigentes de vestibular, vai estar escrito que o fio é infinito. Ah, tá de sacanagem, professor. Não é? Não é piada, não. O fio é infinito. Porque essa fórmula, para dar exato assim, o fio tem que ser infinito. Tá de sacanagem, professor? Não. O problema é que chega uma hora que o fio é tão grande que as bordas do fio já não importam mais. Ou seja, o que não pode é tu cortar o fio aqui onde aparentemente ele está cortado. Aqui não podia. Só um fiozinho desse tamanho é pouco. Então, eu preciso de um fio, na prática, grande. Um fio de quatro, cinco metros? Meu Deus! Se tu for medir o campo magnético no meio dele, já dá para considerar como um fio infinito. Então, cuidado. Não vai te espantar quando ele falar fio infinito. Tá grandinho que eu sei? Vai! Vamos substituir lá. Quero ver. Quatro pi vezes dez na menos sete, vezes o i, que é mil, dez na três, sobre dois vezes pi, o r é a distância até o fio. Dois metros. Tá de sacanagem. Quatro pi dividido por quatro pi dá um, e dez na menos quatro com dez na três, dez na menos sete com dez na três, dez na menos quatro, Tesla. Professor, porra, violência, hein, professor? Ou o aluno poderia pensar que ridículo, zero vírgula zero, zero. É porque o campo magnético da Terra é da ordem de dez na menos cinco. Agora, aqui, nós estamos imersos no campo magnético terrestre, certo? Beleza? Então, já daria para perturbar uma bússola. Mas, campo magnético de um Tesla, aí é eletroíma, aquele dos filmes, sabe, do arte americano, que o bandido, né, pega o mocinho dentro do carro, liga o ligo e bota no triturador. Certo? Então, aquele eletroíma lá, lá sim, próximo dele, um Tesla.